É punir as pessoas que usam as redes sociais para coisas que não deveriam ser feitas. A rede social é uma extensão da sociedade. Os educadores, as escolas e os educadores de hoje, eles não estão preparados do ponto de vista ferramentas. Ele mata negócios, inclusive de empreendedores mais experientes. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Como você sabe, nos acompanha aqui toda terça-feira, ao vivo no YouTube às 17h45. Lembre-se, aqui é o lugar certo para você entender como gerar no seu negócio o lucro certo. E lembrando que toda terça-feira às 17h45 a gente sempre traz aqui, eu digo que é a vida como ela é, a gente traz casos reais de empreendedores que deram certo, que deram errado, que acertaram, que erraram, porque na verdade essa é a vida do empreendedor. É acertar, é errar e muitas vezes é muito mais errar do que acertar. Mas também quando acerta, acerta de verdade. E a gente sempre traz pessoas aqui para contar a sua trajetória, para contar todo o seu processo ao longo da sua caminhada de empreendedorismo, ao longo da sua caminhada de fazer gestão de pessoas, gestão de negócios e muitas vezes de vender um negócio, de sair de um negócio e montar outro negócio. E o papo de hoje não vai ser diferente. A gente traz um cara aqui que vai, com certeza, trazer muitos insights aqui para vocês. E eu tenho a expectativa aqui de aprender bastante com esse cara também sobre a trajetória de empreendedorismo aí que ele veio trilhando e está com um empreendimento novo, meio disruptivo. A gente vai entender um pouco desse empreendimento. Sou fã desse empreendimento porque está ligado à área da educação e aí a gente vai entender bastante o que ele está fazendo no dia de hoje. Fred, bem-vindo, meu amigo. Porra, Sullivan, obrigado pelo convite, cara. Muito legal estar aqui falando sobre negócios, falando sobre o que a gente faz na nossa vida, sobre a nossa profissão, a nossa atividade aí, bem como você falou, é altos e baixos, é muito mais erro do que acerto, só que como empreendedor a gente precisa acertar uma vez na nossa vida, uma vez. Acertou uma vez, a coisa acontece de um jeito inimaginável. Então, cara, legal demais estar aqui falando para a tua galera, falando para o teu público, falando para você. E eu também espero aprender muito, trocar aqui figurinha contigo aqui. Com certeza. Agora me fala uma coisa. A gente sempre começa, Fred, eu digo que a melhor pessoa para apresentar uma pessoa é a própria pessoa. Então, eu sempre digo que você tem que se apresentar. Então, como é que o Fred se apresenta? Quem é o Fred? Como é que a gente define o Fred aqui para a nossa audiência? Maravilha, cara. Olha só, sou empreendedor por excelência desde que nasci e basicamente empreendedor da área tech, startup, etc. Então, me desenvolvi nos últimos anos mais ou menos nesse setor. 17 anos, comecei um negócio na internet, no e-commerce, mercado livre, basicamente, criando um e-commerce dentro do mercado livre. E rapidamente eu percebi que não era isso que eu queria fazer. E criei uma startup que conectava vários e-commerces a vários marketplaces. Amazon, americanas, próprio mercado livre. Essa empresa cresceu super rápido. Eu nem sabia o que era startup na época. Eu nem sabia o que era esse mercado de tecnologia na época. que eu era bem novo. E essa empresa foi vendida para o mercado livre no final de 2017. Eu me torno diretor do mercado livre, na Operação Brasileira aqui do Mercado Livre, por dois anos. E dentro do Mercado Livre, eu já sabia que eu queria empreender de novo, não queria ser funcionário. E criei uma outra empresa conectando restaurantes aos delivery apps. Ou seja, iFood, a Rappi, Uber Eats, etc. Essa é a característica do empreendedor serial, né? Ele não consegue ficar quieto. Não consegue ficar quieto e você percebe assim, o cara estava no e-commerce, marketplace, e daqui a pouco ele vai para food service, ou seja, restaurantes. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, na verdade, guardam muitas semelhanças em sua essência, etc. E era um business que era uma plataforma que conectava restaurantes, as cozinhas dos restaurantes, aos delivery apps, né? A gente foi a primeira empresa a fazer isso no Brasil. Ela cresceu muito rápido de 2019 até... De 2018, 2019, até início de 2020. E a gente vendeu essa empresa, vendeu a operação para a Cloud Kitchens, que é a empresa do fundador do Uber. Depois que o fundador do Uber saiu do Uber, ele fundou a Cloud Kitchens. Então, fiz isso muito rapidamente, duas empresas tech, entendi muito como é que era esse setor. E, cara, sou empreendedor por excelência de gostar de pessoas, gostar de resolver problemas, gostar de criar produtos que as pessoas usem e continuem usando. E, no início da pandemia, resolvi tirar um tempo para mim, aprendendo o que eu ia fazer. E aí, me deparo com educação online, que era um setor que eu já queria empreender há muito tempo. E aí, eu crio a Startup, que é o meu novo business. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, então, quem é o Fred? O Fred é um apaixonado por empreender, apaixonado por pessoas, por resolver problemas e criar soluções que as pessoas gostem de usar e que, sobretudo, resolva problemas reais e relevantes. E, cara, faço isso com amor à camisa. Gosto de ensinar de graça, de estar nas redes sociais falando sobre isso. E quem é o Fred, cara, é um empreendedor por excelência que gosta de fazer. Exatamente isso que eu acabei de falar. A gente pode resumir aqui. Teve uma coisa na tua fala que eu achei interessante. E eu gostaria de a gente falar um pouco desse tema, porque esse tema, ele é uma dificuldade para muitos empreendedores. Eu vejo que muitos empreendedores não entendem essa história. E eu percebo isso dentro dos meus grupos de mentoria. Quando eu levanto esse tema, o cara, na maioria das vezes, ele tem uma certa dificuldade de entender isso. Eu vou resumir o Fred como um solucionador de problemas. Porque o empreendedor é, acima de tudo, um solucionador de problemas. Ou ele deveria ser um grande solucionador de problemas se ele quiser empreender e que o seu negócio tenha sucesso. E eu vejo que muita gente tem dificuldade com isso, né, Fred? O que você acredita que, assim, você nessa tua trajetória como empreendedor, como é que você faz para identificar um bom problema e falar assim, cara, esse é um problema que se eu conseguir a solução dele, e o meu negócio vai crescer, assim. O que você observa que é um ponto importante a ser analisado para encontrar problemas? É um belo ponto, assim. Acho que não tem uma única perspectiva que a gente pode encarar, mas uma das formas que para mim é muito relevante é eu experimentar esse problema. Acho que eu sentir na pele, para mim, faz uma diferença muito grande. É mais fácil quando a gente vive o problema. Para mim é mais fácil quando a gente vive... Vive ou viveu, né, de uma certa forma. Vive, mergulha, ou, por exemplo, identifica que várias pessoas têm esse problema e, de alguma forma, você tenta ter esse problema também para ver qual é a dimensão disso. Acho que parte do princípio aí para você ter uma compreensão, o nível de consciência daquilo que você está resolvendo. Segundo, e super relevante, eu acho que os empreendedores subestimam isso, é a relevância desse problema. Assim, é o quão dolorido é esse problema versus a solução, a alternativa que as pessoas estão usando para resolver. Muitas vezes, os empreendedores tentam resolver problemas que, de fato, não precisam ser resolvidos. Ou já estão sendo resolvidos bem e aí você precisa criar uma coisa muito complexa, uma plataforma, uma solução muito robusta para resolver um problema. É mais ou menos uma balança, assim. O nível de complexidade daquele problema versus a complexidade da solução daquele problema. Eu diria que não é o nível de complexidade do problema, é a relevância do problema, é o quanto ele impacta. Pode ser um problema super simples, mas é o quanto ele impacta de verdade na vida das pessoas, sabe? E aí, óbvio, tem soluções mais complexas e soluções mais simples para isso. E o ponto é que esse equilíbrio, esse equilíbrio, ele dita muito o quão rápido você consegue escalar ou quão fácil você consegue começar um negócio, etc. Então, os empreendedores, eles costumam achar que estão resolvendo alguns problemas que são relevantes, que são super importantes e, na verdade, não são tão relevantes assim. Ou as pessoas não estão dispostas a pagar muito por esse problema. Por aquele problema. E aí está a relação de quanto mais grave é, quanto mais dolorido for, mais você está disposto a pagar por isso. E aí, quando você escolhe um problema que não é tão grave assim, as pessoas não estão dispostas a pagar. E aí você tem negócios de margens mais baixas, negócios que têm barreiras de entrada mais baixas. Então, eu acho assim, você tem que ser um aficionado pelo problema, não pela sua solução. Porque as pessoas querem resolver o problema delas. Então, você tem que ser um aficionado e entender a fundo aquele problema e mergulhar muito mais ou ir a fundo quando esse problema for relevante para a maioria das pessoas e as soluções, as alternativas que estão sendo usadas para resolver, elas não resolvem bem, elas são muito caras, elas são muito ineficientes. Eu acho que é desse jogo aqui, dessa análise, que empreendedores experientes conseguem encontrar avenidas boas para navegar. E tem aquela história também, quando você encontra essa avenida ou dentro desse processo de solução de problemas, é importante a gente analisar também qual é o tamanho desse mercado. Porque eu já vi muitas vezes investimentos que não condiz com o tamanho da oportunidade de mercado. E aí o negócio acaba se tornando inviável até a curto prazo. Isso também é uma coisa que a gente tem que olhar de uma certa forma. Total. E eu vejo também, muitas vezes, conversando com empreendedores, que existem alguns problemas que eles também não são percebidos como problema pela maioria das pessoas até que você arrume uma solução para aquela situação. Você percebe isso também no mercado? Como é que você olha? No mercado de tecnologia, esse é um framework que é difícil de ser seguido. Você pensar numa solução e aí você achar problemas para encaixar na solução. Sim. Não que isso não seja possível em negócios, especialmente em negócios da economia real, da economia tradicional, que a gente chama, mas na minha área relacionada ao mercado de tecnologia, isso é muito mais difícil. É muito mais fácil olhar um problema a fundo, entender ele e pensar em soluções super simples e escaláveis para você resolver. Então, eu prefiro atuar dessa forma, Sullivan. Você olhar o problema e pensar, tá bom, como é que de fato a gente consegue destravar valor aqui onde as soluções atuais não estão conseguindo encontrar? Vamos pensar o seguinte, eu gosto desse tipo de discussão porque isso sempre traz para nós alguns insights interessantes e até para contribuir com todo mundo, toda a nossa audiência aqui, quando a gente fala, às vezes você encontrar uma solução que é eficaz numa avenida de crescimento de uma oportunidade de negócio em algo que muitas vezes as pessoas não estão vendo necessariamente como problema, a gente pode até fazer estudo de caso aqui. por exemplo, se a gente pegar o caso do iFood. O que o iFood faz? Delivery. Delivery sempre existiu. O motoboy entregando a pizza na tua casa sempre existiu. Mas qual é o core de um negócio como um iFood e tantos outros? É que o iFood praticamente dominou a ponto de tirar até o Uber, entre o Uber Eats do Brasil. Então a gente pode falar do iFood porque é o grande case nesse negócio. Os caras encontraram uma solução de conexão de uma série de estabelecimentos onde não tinha um problema em tese. Você não tinha um problema ali, você tinha uma cadeia de delivery. É claro que a hora que os caras encontraram essa solução e agregaram esse processo, eles trouxeram muito mais estabelecimentos para esse mundo do delivery. Mas observe o seguinte, muita gente acredita, e aí é isso que eu acho legal do empreendimento. Eu olho para o iFood e o seguinte, ele resolveu a vida de muito usuário, muito comprador. Mas se você analisar, ele resolveu mais a vida de muitos estabelecimentos. Aí vai ter a discussão lá do quanto cobra de taxa isso e aquilo que não vem ao caso. Que está relacionado com a dor e o quanto está disposto a pagar. E aí tem aquela história, então tá, beleza, a taxa é alta, por que você não sai do negócio? É óbvio. Porque a solução do cara é muito alta. Então assim, é muito grande, ela faz a diferença. Então quando a gente falar de solução de problema, às vezes não é só algo totalmente disruptivo e inovador, é também, mas muitas vezes não é só isso, mas é você olhar para o que está acontecendo e fazer o que já está acontecendo acontecer de uma forma muito melhor. Acho que isso é legal deixar claro para a audiência. As coisas acontecem, o consumo, a idas e vindas, o transporte, a compra, a venda, etc., a comunicação, essas coisas acontecem. Sim. E elas acontecem várias vezes em vários setores, vários setores, de forma super ineficiente. E eu acho que o delivery, pegando o gancho que você puxou, o delivery era um exemplo, era uma coisa ineficiente. Eu tinha que ligar um por um, eu tinha que saber exatamente, eu não tinha um mix de pizzarias para escolher, eu não tinha um cardápio de opções, eu não podia comparar preços. Era um desastre a experiência de você comprar. O que uma solução como o iFood fez, foi um marketplace de restaurantes, permitiu com que você concentrasse num único local um mix de soluções e isso fez rapidamente com que os usuários entendessem que ali era o local mais apropriado para passar a comprar. Uma vez que você tem inúmeras pessoas indo para um local, os estabelecimentos percebem que é ali que eles têm que estar também. Oferta e procura. Exato. Então, é assim, o fato já acontecia, o delivery já acontecia, o consumo de comida já acontecia. Praticamente todos os negócios, o Uber é um exemplo de coisas que já aconteciam, a Netflix é um exemplo de coisas que já aconteciam. Então, especialmente no caso de tecnologia, beleza, eu pego um acontecimento, um fato, uma atividade que já existe de forma ineficiente e eu tento destravar valor dentro dessa cadeia. Então, basicamente, os negócios, especialmente os mais disruptivos, eles não são disruptivos do nada. Eles simplesmente pegam e transformam a forma que as coisas são feitas. Se você fazer esse paralelo e é super... ao extremo é a própria rede social, ela é uma digitalização da relação que a gente sempre teve com os seres humanos. Da relação pessoal. Pronto. Ela coloca na internet e ela torna isso muito mais fácil, rápido, acessível. Os seus benefícios e malefícios não é essa que a gente está discutindo, mas o ponto é, a disrupção, ela geralmente acontece em cima de algo que já existe, só que feito de uma forma completamente diferente do que era feito antes. Você tocou no ponto da rede social e aí eu vou... Sempre que vem um cara tecnologia aqui, eu trago esse questionamento. Quem assiste o nosso podcast semanalmente, já vi eu tocar nesse tema diversas vezes, porque eu sempre gosto de pegar opiniões de diversas pessoas sobre o mesmo tema, mas profissionais são da área. Quando a gente olha a rede social, que foi o tema que você tocou agora, e pensa numa rede social há 15 anos, estamos falando lá meados de 2007, 2008, ela tinha uma função. Com o passar do tempo, a rede social começou a tomar funções completamente diferentes, além do conectar pessoas. Como é que você vê essa evolução da rede social? Será que ela perdeu a identidade da questão social, dessa conexão entre pessoas? Porque a gente vê redes, por exemplo, LinkedIn. O LinkedIn mantém muito essa questão, tem um propósito ali voltado para a carreira, voltado para negócio, é uma pegada mais business. Outras redes sociais, elas vieram se transformando ao longo das suas jornadas. tem um exemplo, inclusive, do Instagram, que se você observar o que era o Instagram em 2010, o que é o Instagram hoje é uma coisa completamente diferente. Como é que você vê essa evolução da rede social? Eu acho que a evolução, especialmente em mercados tão dinâmicos quanto tecnologia, ela é natural e muito mais benéfica do que qualquer outra coisa. Sim, existem modelos de negócio que eles são mais focados e permanecem muito mais tempo mais focados. O LinkedIn é um exemplo dele, embora o LinkedIn tenha inúmeras soluções relacionadas, além de empregabilidade, mas acho que essa transformação que passou o Facebook, muito mais o Instagram, acho que é muito mais nítido o Instagram, talvez até o próprio WhatsApp se transformando como uma ferramenta mais de negócio, payments, etc., como qualquer outra, eu acho super, muito mais benéfico do que qualquer outra coisa e ela é natural. Todo negócio, ele se transforma e deveria se transformar como regra. Eu acho que a discussão mais óbvia aqui desse ponto de sentido que é para pegar essa provocação é será que as redes sociais saíram do controle? Porque o propósito continua muito parecido, que é unir pessoas, aí ela passa de um propósito de unir para... Para desunir? Para desunir porque a rede social permitiu que as pessoas manifestassem suas opiniões. Sim. Primeiro privadamente, depois publicamente e aí com o tamanho tomou-se a dimensão que tomou. E aí você bota fenômeno fake news, você bota fenômeno feminismo, racismo, política, você coloca um monte de coisa fervorosa nesse caldeirão, você tem pessoas de opiniões contrárias no mesmo lugar. É uma festa com pessoas de tribos diferentes no mesmo lugar e acaba acontecendo esse... Os problemas que a gente acaba vendo. E daí o ponto é, será que as redes sociais saíram do controle? O ponto é, então em termos de propósito, o propósito se transformou, se ampliou, ponto. Foi colocado o microfone... Isso é fato. Fato, ponto. Isso é uma coisa negativa? Absolutamente não. Eu não acho que seja uma coisa negativa. Para a humanidade, eu acho super útil a gente poder dar voz para uma pessoa que antes só teria a Globo ou a grande mídia para poder se expressar e agora você permite que um único celular faça com que, sei lá, o Whindersson Nunes ou o Luva de Pedreiro, sem nenhum juízo de valor, aqui é o que eles fazem ou estão fazendo, mas permite com que esse tipo de... De conteúdo, vamos dizer assim, não é nem a pessoa, não é sobre a pessoa. Não é sobre a pessoa. É sobre o conteúdo da pessoa. E outros tantos influenciadores positivos e tal que falam sobre política, sobre assuntos importantes e que permitem com que essas pessoas cresçam e influenciem pessoas de forma positiva e tornem a sua sociedade melhor. Eu acho esse o grande benefício e que a gente não deveria ignorar, não deveria soterrar de forma nenhuma. A gente deveria entender até onde isso é benéfico e qual é o limite onde essas coisas precisam ser mais controladas. E eu acho que as pessoas batem muito nas redes sociais dizendo assim, como é que permite que isso aconteça? Deveria ter um controle maior? É que as pessoas não têm noção da complexidade que é você ter um bilhão de pessoas opinando sobre coisas diferentes se você criar computadores para julgar isso sem que você pareça de alguma forma tendencioso ou que é a minha opinião, é a opinião do Google ou do Facebook sobre aquilo que predomina e eu acho que é muito mais embaixo esse buraco. Então assim, não estou aqui defendendo as redes sociais, eu estou defendendo muito mais a complexidade da coisa ou justificando a complexidade da coisa que as pessoas entendam que, cara, não é preto nem branco. Tem um caminho cinza no meio do caminho que é complexo. Tem 50 tons de cinza no meio do caminho. Eu acho que passa, cara, por uma regulação, uma regulação, vamos não entender essa... Não é censura, ninguém está falando de censura, óbvio. É que sim, os governos, a lei, seja firme em exigir com que as redes sociais atuem rapidamente, punir as pessoas que usam as redes sociais para coisas que não deveriam ser feitas. Acho que a rede social é uma extensão da sociedade física, cara. Sim. Real. Sim. Então, se eu não posso pegar o microfone e ir ali para a Avenida Paulista e começar a falar a palavra de ódio ou alguma coisa, eu rapidamente vou ser tolido. Eu posso fazer isso, Súlio? Posso. Mas eu vou arcar com as consequências. Perfeito. Poder, você pode o que você quiser, mas vai pagar o preço. Esse é o ponto. Eu posso pegar o microfone e sair dizendo, libera isso, faz aquilo e tudo mais. Rapidamente, eu vou ser tolido, punido, etc. Porque a sociedade foi construída com base em regras que, por mais que a gente... Muitos desacreditem, elas funcionam. Elas funcionam em linhas gerais. As redes sociais não deveriam ser iguais? Sim, deveriam. Então, o ponto é, como é que a gente coloca na mesma... Faz um comparativo e traz toda a nossa segurança jurídica, palavra técnica aqui, para as redes sociais para manter elas em um ambiente mais seguro? Eu gosto dessa discussão da rede social, Fred, e ela traz... É muito nítido isso que você colocou. Fica muito transparente. Cara, nós vivemos um ambiente democrático, sim, mas essa história do eu posso falar o que eu quero, a coisa não é bem assim. Tanto é que, há alguns anos no Brasil, se instituiu a indústria do dano moral que qualquer coisa que você disser, eu te processo por dano moral. E hoje, claro, está muito mais maduro tudo isso, qualquer coisa que rola um dano moral. mas também você não pode sair falando qualquer coisa. Já tem vários casos aí de pessoas que falam bobagem e depois pagam preço por isso. Isso é presencialmente, isso é virtualmente. Total. Dentro de uma rede social. E nas redes sociais tem outra punição, que é o cancelamento, né? Para quem é? Era nisso que eu ia falar, cara. O que acontece? Quando você... Aí eu vou te pedir licença, porque o que eu observo, né? A galera prega muito paz e amor, não vamos julgar as pessoas, tudo bem para a diversidade, tudo bem para isso, tudo bem para aquilo, eu acho isso ok. Eu acho isso sensacional. Agora, quando a gente olha para o cancelamento, o cancelamento hoje não seria, essa é sempre a provocação que eu faço para quem vem aqui, o cancelamento hoje numa rede social não seria uma das formas mais cruéis de punir a pessoa? A depender de quem está sendo cancelado e a intensidade desse cancelamento, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. não só quem está sendo, mas como está sendo cancelado. Total. Você vê muitas vezes o cara ser cancelado por uma frase infeliz. Aham. Ok, foi uma frase infeliz. Sim. O cara voltou, se retratou, pediu desculpa e a galera continua massacrando o cara. Não, e atribuindo a essa pessoa coisas que são completamente fora de razoabilidade em relação com essa pessoa. intensificando. Total. Intensificando. Aí, eu acho engraçado que assim, esse mesmo cara que cancela alguém por uma frase infeliz é o cara que muitas vezes há pouco tempo fez um discurso do ah, não pode ter um discurso de ódio, ah, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Então o negócio meio... As hipocrisias da internet. As hipocrisias da internet. Isso existe demais. E a questão, uma coisa que eu sempre comento é o seguinte, muita gente fala assim, ah, o mundo está isso, o mundo está aquilo. Eu não digo o mundo está isso, está aquilo. Ele sempre esteve. A diferença é que hoje a gente tem um megafone chamado internet que deixa explícito a velha frase, a internet não perdoa. Então, você fez, meu amigo, está gravado. Exato. Amanhã ou depois vai aparecer. Então, a hipocrisia, ela é humana, ela existe dentro desse processo. Ela só deu voz aos idiotas e aos ideais. Exatamente. Se ela é certa ou errada, não vamos entrar nesse critério de julgamento. Ela sempre esteve aí. A diferença é que hoje a gente consegue evidenciá-la. Exato. Então, tem uma coisa, uma discussão. Agora, o que eu observo, não é só o indivíduo do ponto de vista pessoal, mas as empresas têm que tomar muito cuidado nas redes sociais também. Como é que você, como um empreendedor, já esteve em grandes empresas como o Mercado Livre e tal, como é que você enxerga a rede social para as organizações, para as empresas, propriamente dito? Como é que é um limite ali entre, cara, tem que tomar cuidado, isso pode impactar o negócio. a gente viu um caso, não muito recente, mas podemos dizer que foi recente aí, deve ter uns 90, 120 dias, de um vídeo da Luísa Helena do Magazine Luiza com a história do carnezinho gostoso, né? Isso foi nitidamente ali uma estratégia que não foi muito bem desenhada pela área de comunicação e marketing. Você vê que um vídeo, uma coisinha simples pode gerar um rebu, positivo ou negativo. Como é que você vê isso para as empresas sendo um cara da área de tecnologia? Vamos dar um passo atrás para conectar com a história. Rede social, internet, como você bem trouxe, são ferramentas que elas podem ser usadas para o mal ou podem ser usadas para o bem. Essa é a realidade que a gente tem que entender. As ferramentas, as redes sociais, elas não são o problema. Elas são o martelo da história. Elas são a solução, exato. Você pode usar para matar alguém o martelo ou você pode usar para pregar e fazer o móvel. Então, esse é o análise. Então, como é que isso, as empresas encaram essa parada? As redes sociais tornaram um canal de comunicação, um canal de identidade, um canal de expressão para as empresas. Um canal onde as pessoas chegam lá e têm a oportunidade de entender mais sobre aquela empresa, sobre as suas origens, sobre as suas missões, sobre seus valores, sobre para quem que ela se comunica. A identidade da empresa. A identidade. as redes sociais, em geral, é óbvio que você usa isso para vender também. Muitas vezes. Nem sempre. Algumas são muito mais institucionais do que outras e outras usam isso como um canal de venda mesmo. E as empresas entenderam as redes sociais como um canal de posicionamento e comunicação com o seu público, mais um canal de venda quando você comunica isso de forma correta e faz uma oferta correta. É um ponto. É assim que as empresas... Aí, o que acontece? Algumas empresas, elas... Por tentar se comunicar ou tentar falar diretamente com esse público que elas estão querendo se comunicar, existe um limite entre... Se você falar um pouquinho mais, se você expressar um pouquinho mais, você sai da sua bolha, do seu cercado e você começa a chegar em outros... Impactar outras bolhas. Que pode, inclusive, incomodar outras bolhas ou ser mal interpretado. Quando a gente diz o impactar, é importante que quem está assistindo entenda que é o positivamente ou negativamente. Total, total. Então, isso... A maioria das empresas, elas entendem como você se comunicar mais diretamente com o seu público sem você interferir ou cutucar demais ou invadir muito outras bolhas. Elas falam, quanto maior é a bolha da empresa, uma hora vai ser mais generalista e mais amena vai ser essa comunicação com uma razão óbvia. Mas a gente vê várias empresas onde tanto o founder quanto a própria comunicação institucional dela, ela é completamente direcionada, politizada e está tudo bem com isso. Sim. Porque ela está falando com um público que aceita isso, que tolera isso. Então, eu acho que está muito mais do tipo o quanto a empresa está disposta a se comunicar diretamente com uma bolha e afastar outras ou tentar unir outras. Então, esse é um ponto importante que é, cara, não tem jeito. Se você apertar demais num setor, você vai afastar outros. Perfeito. Então, se você quiser abrir, você começa a ficar cada vez mais ameno, mais ameno, mais ameno, mais ameno, até que você fica morno para você abraçar todo mundo. E tem aquela história, né? Internet não é lugar de gente fria ou gente morna, né? Ou você tem um posicionamento ou então você também, você fica em cima do muro. Você fica neutro. Neutro e a neutralidade acaba sendo um problema. O que eu observo é que quando a gente fala de grandes companhias, quando a gente fala de grandes empresas, essa galera normalmente tem um time, tem uma galera pensando toda a estratégia e tal. O pequeno e médio empreendedor, que é o cara que normalmente assiste o nosso podcast aqui, o cara, ele fica meio perdido nesse universo. E eu sempre digo aqui, o que é legal? Cara, é legal você entender, primeiro, a gente volta lá no início da nossa conversa, qual é a dor que eu resolvo, qual é o problema que eu estou resolvendo para o meu cliente e como é que eu crio, vou usar um termo que você usou, como é que eu crio avenidas de conteúdos que eu comunico com esse público. E comunico agregando valor. Para a gente tirar a ideia, muitas vezes, que muitos pequenos e médios empreendedores têm, que a rede social é um canal de venda, mas ela é um canal de vendas que não tem estratégia, é só postar. E não é só postar. Eu preciso ter uma estratégia muito bem montada para isso. Partindo dessa estratégia bem montada, o senhor, o senhor analisando redes sociais, que eu sei que o senhor faz essa análise aí profunda, o senhor resolveu empreender e teve rede social como uma inspiração. Sim. Aí eu quero entrar nessa avenida sua aí de conteúdo e de empreendimento. O que é esse empreendimento que você agora está encabeçando na área da educação, mas com um pezinho na rede social? Como é que é isso? Conta para a gente aqui. Maravilha. Sullivan, acho que a ideia começou de novo com uma dor, assim, onde você analisa essa dor e pensa assim, como é que ela está sendo resolvida? Eu sempre quis empreender com educação. Eu sempre entendi que educação é um negócio que o ser humano nunca vai deixar de consumir. Transforma, né? Transforma, nunca vai deixar de consumir, assim, a gente nasce com um HD virgem na cabeça e ao longo da vida a gente só evolui porque a gente coloca educação e conhecimento para dentro. a diferença é que esse HD, comparado aos HDs de computador, ele não tem limitação. Exatamente. Então, assim, você precisa alimentar esse HD e isso aí se dá com educação de alguma forma ou de outra. Perfeito. Isso não termina ao longo da vida. Então, é um mercado gigantesco, é um mercado super... socialmente falando, ele é super importante, a gente transforma um país e eu sempre quis empreender nisso, mas eu nunca encontrei a avenida. Eu nunca... Pô, eu gosto de tech, tecnologia, startup, negócio, mas a educação é tradicional, é a mesma coisa sempre, é um setor super travado. Pô, as aulas hoje são iguais há 10 mil anos atrás. Então... A educação no Brasil ela é limitada. Eu falo que hoje você tem pessoas em 2022 com uma mentalidade totalmente diferente, disruptiva, com um modelo de educação de 1930. É bizarro nesse sentido. Eu queria, de alguma forma, empreender essa área e não sabia como. E o que acontece? Eu comecei a falar com muita gente, de educação, educação regulada, educação livre, educação infantil e tal, e os problemas pairavam sempre na mesma órbita, que era engajamento é muito baixo, as pessoas saem, elas param de estudar, elas não vão até o final, as pessoas só querem saber de rede social, as pessoas só querem saber de via de YouTube, agora é vídeo curto, e você que... Olha o problema surgindo aí, você que é empreendedor e não pegou ainda. Exatamente. Se isso acontece com a maioria, né, Fred, o problema não está necessariamente com essas pessoas. Não era o Fred achando, não era o Fred achando, era pessoas falando, pessoas envolvidas com isso, falando isso e todo mundo perdido. E aí eu perguntava, como é que você está resolvendo isso? E as respostas que eu recebia, Sulivo, eram diversas. Não está resolvendo. Eram diversas, cada um fazia de um jeito e não tinha uma bala de prata, mas não tinha nada que resolvesse, ou não é isso que a gente está fazendo e está funcionando. E aí eu pensei assim, porra, existe uma avenida aqui que eu posso explorar, tentar entender. Só que eu conheço pouco disso aqui. O que eu vou fazer de fato? Então, vamos lá, a tese era, cara, os educadores, as escolas e os educadores de hoje, eles não estão preparados do ponto de vista ferramentas, olha isso, para a nova geração de alunos que não quer mais sala de aula, que não quer mais estudar pelo computador, eles querem estudar por aqui, que não querem assistir uma aula de meia hora, tá bom, tudo online, rápido. Eu falo que o cara assiste seis aulas de cinco minutos, mas ele não assiste uma de 30. Não assiste uma de 30. É muito louco isso. É real isso. É muito louco isso. Tá bom, não existe ferramenta para ajudar os educadores a resolver essa questão. Não existe. E toda educação, nos próximos anos, mesmo as presenciais, etc., vão ter elementos fortes online. Isso não é uma tendência que não vai diminuir. A pandemia só cravou. Só amplificou isso. Só amplificou. Tá bom. Nisso eu pensei assim, está faltando uma ferramenta, uma plataforma onde as escolas, os educadores, possam colocar seus conteúdos, seus programas e os alunos assistir mais, engajar mais, interagir mais e isso não existe. Tá bom. Como é que uma escola usa isso hoje? Como é que ela faz isso hoje? Quais são as soluções? O que eu fiz, Solívia? Eu criei um Instagram. Olha aquela coisa de entrar no problema e mergulhar. Eu criei um Instagram e fiquei um ano produzindo conteúdo, me passando por um educador. Você criou uma conta de Instagram. Uma conta de Instagram. Como um professor. Como um educador de algo que eu sabia. Sim. Então primeiro eu tenho que ensinar algo que eu sei. Um empreendedor para ver como é que se vende, como é que se ensina, como é que se entrega, quais são as dores de fato e quais são as soluções, como é que elas estão se resolvendo. Você percebe que isso é um projeto de uma vida, né? Você fazer isso. No mínimo. No mínimo. No mínimo. E eu fiz isso ao longo de um ano e pouco, entendi a dinâmica do setor. E aí eu entendi o que precisava ser feito, como é que essa plataforma deveria ser concebida. A Scale Up nasce desse projeto de vida, de estudo e de transformação que eu quero propor para os educadores da nova geração que só vão ensinar para os alunos da nova geração. Perfeito. Então a Scale Up é uma plataforma de learning. Ela tem um público direcionado. Tem. Tem um público. Educadores da nova geração que estão sofrendo com a taxa de evasão, estão sofrendo com o fato de que os alunos não querem mais estudar os conteúdos deles, fato de que as pessoas estão aprendendo a mesma coisa que eles ensinam no YouTube de forma gratuita, no TikTok, só que essas plataformas elas não são plataformas de educação, embora se comportem como, os usuários usem como, elas não têm ferramentas para uma escola, uma escola não pode matricular e fazer o controle das turmas no TikTok. Ela não pode usar o YouTube para distribuir seus módulos, seus programas, não pode. Embora a tecnologia esteja ali, não é isso que funciona essa plataforma. Não é esse o caminho, pelo menos hoje não é. Não. O que eu idealizei fazer? Eu vou criar uma plataforma mobile, só no celular, onde as escolas possam colocar seus conteúdos, cursos, módulos, programas, conteúdos inteiros, cursos inteiros no celular, em ambientes do celular e disponibilizar para os seus alunos por aqui. E a diferença é que eu pego os vídeos completos, as aulas completas de 30 minutos, você falou, e eu utilizo inteligência artificial para separar os melhores trechos e criar vídeos curtos, pílulas de conteúdo, exatamente como o TikTok, e disponibilizar isso automaticamente para os alunos dentro do app. A gente aumenta 660% o engajamento dos alunos versus o ambiente atual das escolas, porque os alunos querem estudar desse jeito, eles querem aprender desse jeito, vídeos curtos, rápidos, práticos, e não existia ferramenta para as escolas fazer isso. Então a gente pode observar que dentro dessa tua fala tem uma inversão de papéis ou uma inversão de intenção, vamos dizer assim, não diria inversão de papéis, acho que inversão de papéis não é a melhor colocação, mas tem uma inversão de intenção, em que sentido? Antigamente a gente tinha um processo de educação que era a forma como eu quero ensinar é essa. Verdade. Você dá os seus pulos e se adapta. Exato. Agora é o contrário, agora a gente observa que tem uma inversão de papéis, ou de intenção, melhor dizendo, de que a forma como eu quero aprender é essa, adapte o conteúdo para que eu possa aprender dessa maneira. Então foi olhando mais ou menos essa linha, Fred? Foi, foi. Foi observar que não há o que uma escola, que um educador vá fazer, que vá mudar o comportamento e o desejo de uma pessoa. De uma geração, praticamente. De uma geração, e assim, eu não diria que é só uma geração, eu diria que, porra, nós não somos mais adolescentes, mas a gente passa horas vendo vídeos curtos, vendo um monte de coisas que a gente quer ver, em sequência, quando vem a pessoa meia hora, a gente fala, eu estou aqui ainda, eu preciso fazer minhas coisas. Não é isso que acontece? E a gente não é da geração. Sim, sim, sim. Se para a gente é assim, imagina para o meu filho, para os seus filhos, para a geração que está vindo aí. Faz total sentido. Não é uma geração, é o momento. É o momento. É o momento. É porque encontraram uma forma mais fácil, mais rápida das pessoas absorverem conteúdo. E isso está sendo levado para muitas pessoas que estão vendo a gente aqui, não vão ver esse podcast completo. Estão esperando recortes dele. Perfeito. Para pegar os melhores trechos. Isso é fato. Isso é clássico. Não é fato. Eu faço isso. Isso é clássico. Eu pego um conteúdo que eu adoro, de duas horas, um podcast de duas horas, que tem muito conteúdo, que eu veria as duas horas tranquilamente. Mas eu não tenho tempo, cara. Tenho meia hora, tenho que fazer outra coisa. Já estou saindo de casa, estou aqui no banheiro, estou aqui no ônibus. Meia hora eu consigo ver, mas duas horas não dá. O que acontece? Eu quero ver os melhores trechos, as melhores frases. Se eu gostar, eu mergulho e vou mais. Não é isso que acontece? O que a gente está fazendo? A gente está pegando uma aula de uma hora onde 15 minutos o professor está falando coisas que não precisam ser faladas para aquele momento, para todo mundo. Trechos de silêncio, trechos de um professor folheando um livro. Cara, isso não precisa ser exibido. Não deveria estar no conteúdo. Não deveria. Isso é pouco prático num ambiente tão dinâmico, tão acelerado. E desestimulante, né? Desestimulante. Desengaja absurdamente. Total. Então, o que a gente fez? A gente criou uma tecnologia que pega uma aula de uma hora e não importa, pode ser duas horas. ela transcreve todo o áudio dessa aula em palavra e a inteligência artificial diz opa, essa frase importa, essa frase importa, esse trecho importa. E recorta isso e exibe para você, aluno, só os melhores trechos. Sabe qual é o melhor? É que a escola não precisa fazer isso. Sim. É a inteligência artificial que faz. O que você dá mais praticidade e dinamismo para a escola. Muito mais, muito mais. Até porque isso não é o negócio da escola. Não é. Esse não é o negócio da escola. Essa parte de tecnologia não é o negócio da escola. Não é. E aí cada um fica no seu lugar. Essa é uma coisa... Exato. E é óbvio que dentro da solução dentro da plataforma a escola também tem a aula completa. Óbvio que tem. De maneira nenhuma eu deveria deixar de fora a aula completa. O ponto é que eu crio um ambiente antes, um feed antes que o aluno consegue explorar inclusive o conteúdo que ele mais quer. Porque se ele começa a ver um conteúdo de liderança dentro da Slack ele vai ser vai ser sugerido para ele mais conteúdos relacionados à liderança e assuntos que orbitam a área de liderança. Quando a gente olha para essa questão da educação que você está falando é importante a gente fazer uma divisão. No Brasil hoje a gente tem educação formal e educação informal. Em que sentido? O que é educação formal? Aquela que segue todos os parâmetros do MEC ali. Todas as exigências do MEC. Que só de falar do MEC já dá um... Com todo o respeito ao MEC já dá um arrepio. porque uma vez eu escutei uma frase de um reitor de uma universidade que ele disse o seguinte ele falou cara hoje no Brasil é assim de um lado você tem a universidade querendo capacitar do outro lado você tem o aluno querendo ser capacitado e muitas vezes você tem o MEC no meio atrapalhando. Não estamos falando mal do MEC aqui mas eu acho que serve como um puxão de orelha para o MEC observar isso também e entender que muita coisa mudou e que precisa se atualizar. Ninguém está dizendo aqui que o MEC tem que ser fechado não é isso mas estamos dizendo que assim passa justamente essa modernização da educação também pelo MEC porque também existem umas coisas no MEC que são fora da casinha em muitos contextos. Quando você fala da tua plataforma só para a gente situar quem está nos assistindo aqui ela é muito mais voltada para esse mercado formal para o mercado informal dos cursos livres ou ela pode entrar nesses dois universos. Você já pensou nisso? Já, com certeza. O MEC ele cria uma série de determinações que a escola tem que seguir em termos de cargo horário em termos de conteúdo vários critérios que as escolas tem que seguir para ser elegíveis a poder emitir um diploma e esse diploma ter validade legal da pessoa poder utilizá-lo e exercer determinadas profissões. Esse é o fundamento principal da existência do MEC. Beleza. Então, o ponto é que alguns desses requisitos dessas regras tornam certos conteúdos certas disciplinas certos cursos mais longos do que deveriam mais maçantes do que deveriam mais complexos do que deveriam e não tem o que fazer as instituições reguladas de ensino superior elas devem seguir isso senão elas não podem nem sequer emitir o diploma que é um dos produtos mais importantes que ela tem. Então, o que acontece? Para escolas de ensino superior a Scale Up ela funciona hoje muito mais como um acessório uma ferramenta que potencializa que joga junto com a solução que ela já tem com a LMS com a plataforma com o controle de notas de interações de assiduidade do aluno e as suas regulações. Então, é como se fosse um ambiente onde o aluno estuda, lê vê os vídeos lê estuda mais a gente já conseguiu mostrar que o aluno fica mais tempo utilizando aqui do que a próprio sistema que a escola já usa o que significa isso? Significa que é um complemento de incentivo para o aluno estudar mais engajar mais e reduzir a evasão para o aluno que estuda mais que interage mais cancela menos esse é o primeiro ponto a evasão é um problema seríssimo total não, mas é um problema de bilhões de dólares para qualquer especialmente para a EAD para qualquer negócio para qualquer negócio de educação de educação e aí o que acontece? para a educação não regulada cursos livres extensões, etc que não são regulados a Scale Up ela é mais core ela pode substituir ela é uma luva ela é a solução que substitui o ambiente que essa escola está usando para distribuir o conteúdo a plataforma que ela já usa o gate que ela já usa a solução então ela pode substituir para a universidade pelo fato de ter muitas exigências algumas dessas exigências e soluções eu ainda não tenho então o ponto de decisão é se eu for caminhar para permitir que graduações de universidades escolas de ensino regulado sejam mais o meu público-alvo com certeza eu vou caminhar num sentido de me adequar mais às ferramentas obrigatórias ponto se eu entender que as escolas de curso livre inclusive as de regulado que querem distribuir só seus cursos livres aqui isso acontece já acontece tem muito tem muito aí obviamente eu vou focar muito mais em outro tipo de ferramenta talvez muito mais relacionadas a venda muito mais relacionadas a pagamento muito mais relacionadas a gamification muito mais relacionadas a esse esse hall de soluções então o ponto é hoje a gente é para o educador da nova geração seja escola seja faculdade que quer transmitir o conteúdo de uma forma diferente ponto esse é o objetivo e aí é qual é que é o público que a gente mais vai encontrar facilidade ou mais vai gerar valor para escalar essa solução é o que vai definir muito do que a gente chama de roadmap de soluções as coisas que vão ser liberadas à medida que o tempo vai passando então basicamente esse é o planejamento a estratégia ô Fred você comentou um número aí seiscentos e poucos por cento seiscentos e sessenta seiscentos e sessenta por cento você comentou cita para nós aqui alguns números que você já tem assim em cabeça fora esse esse seiscentos e sessenta que você já citou para que o pessoal tenha uma ideia do quão a tua plataforma de fato resolve de problemas olha porque você é engraçado porque que eu estou tocando nisso deixa eu explicar a gente começou o assunto falando de solução de problemas só que muitas vezes e eu sempre digo isso dentro dos meus negócios eu falo assim às vezes a gente começa a discutir a e resolve o problema dizer por quê? porque a solução vai surgindo no meio do caminho né? então eu tenho certeza que o teu projeto embrionário a ideia era uma coisa e ela foi ganhando uma forma completamente diferente isso é normal acontecer com os negócios e aí a gente como empreendedor tem que ter aquele cuidado assim o quanto eu estou ganhando uma forma diferente e o negócio está crescendo e o quanto eu estou perdendo foco perdendo foco porque isso acontece com muitos empreendedores então eu queria que você trouxesse esses números para a gente entender o quanto você foi amplificando a solução do problema mas sem perder o foco que isso é é uma essência fundamental de um empreendedor de sucesso principalmente falando exato foco acho que é a característica mais clara num empreendedor mais maduro quanto mais maduro ele é mais focado ele é e o contrário é verdadeiro quanto mais do início da carreira ele está mais desfocado ele é ele quer fazer tudo ele quer abraçar todas as soluções e acaba não fazendo nada direito eu falo que o empreendedor empreendedor maduro e o cara que tem a capacidade de empreender ter resultados o não é a especialidade da casa se o cara não tiver o não como especialidade da casa ele vai perder foco o foco é sinônimo de muito sim com certeza então assim para a gente entender exatamente qual é o problema que a gente está resolvendo uma das coisas super importantes dessa discussão ser útil é a gente tem que medir a gente tem que olhar para isso e falar assim beleza primeiro qual é o problema que você está resolvendo lembra? qual é o problema? era os educadores não tem uma solução capaz de manter engajado a nova geração de alunos foi essa a tese? perfeito falta uma ferramenta e falta engajamento temos dois a minha tese era que o que faltava era engajamento e não metodologias diferentes eu acho entendeu? porque existem professores escolas que focam mais ensino mais prático mais ensino à distância mais ensino presencial professores mais divertidos professores mais sérios não sei o que e o engajamento era o mesmo em todas sim a minha a minha visão foi não é metodologia metodologia ajuda um pouquinho aqui mas ele não muda o jogo o que está mudando o jogo é que as pessoas ficam seis horas por semana no TikTok e cinco minutos estudando então alguma coisa o TikTok está fazendo alguma coisa as redes sociais estão fazendo alguma coisa está acontecendo aqui que mudou o jogo porque de uma escola de gamification de ensino divertido para uma outra dita como chata o engajamento era 30% era 20% também não mudou muita coisa do TikTok para cá era dez vezes era mil por cento então quer dizer alguma coisa estava acontecendo aqui que a gente não estava observando então como é que eu trago essa solução para cá essa é a tese inicial então eu preciso medir exatamente o que eu preciso medir qual é o tempo que um aluno fica dentro do ambiente da escola se eu sei dito pelas escolas pelos educadores que alunos que assistem mais estudam mais ficam mais tempo estudando em casa fora de casa essa era a principal métrica são os que menos cancelam ou seja um aluno que estuda que engaja ele não sai essa era a tese da escola o aluno que cancela ele tem um comportamento anterior você deve saber disso fato ele passa a ser saca cada vez menos ele não cancela do nada ele tem um comportamento que leva ao cancelamento e esse comportamento mais observado é ele para de logar no ambiente ele para de interagir é um indicador é o indicador mais importante de todos e quando dava lá 15, 16 dias era o alerta que aquele cara ia cancelar muito provavelmente tá bom então como é que eu mantenho esse cidadão mais tempo envolvido com o conteúdo da escola como é que eu faço isso essa foi a tese então eu vou desenvolver uma ferramenta para que a escola não precise mudar sua metodologia afinal metodologia nunca ganhou jogo ela faz algumas coisas diferentes mas ela não revoluciona tanto que nunca revolucionou tem várias metodologias por aí umas funcionam melhor que outras e ponto não tem uma e as vezes a que melhor funciona é o pedaço de uma com o pedaço de outra exatamente com públicos diferentes a coisa engraçada não funciona numa aula de MBA para o mercado financeiro talvez mas agora funciona nem conecta exato então a metodologia é um fator muito subjetivo que não era onde eu queria pisar se eu estou me predispondo Sullivan a manter o cara mais tempo aqui dentro para retardar o tempo de evasão ou evitar a evasão qual é o indicador que eu tenho que medir? o tempo do aluno dentro do app consumindo os conteúdos da escola ponto agora a gente chegou no número só para você entender exatamente então por que eu falo 660%? porque quando a escola entra com a gente faz o onboarding começa a colocar os conteúdos qual é a primeira pergunta e métrica que eu trago para dentro? quantos minutos o teu aluno acessa por semana dentro do teu ambiente virtual? tem esse relatório? puta balizador exatamente baita balizador informação relevante aqui quase metade das escolas não tem esse indicador isso é terrível terrível não sabem a outra metade tem então eu cadastro isso no início e falo as que não tem normalmente são plataformas mais antigas de LMS que elas não entregavam esses indicadores exatamente são plataformas ou entregam e a escola e o cara nem sabe nem sabe o que é o que fala muito sobre o empreendedor que está por trás dessa escola como ele é negligente em relação a dados super importantes porque tem um problema relevante e ele não está sabendo nem medir o problema então beleza então o ponto é quais são os teus dados iniciais vamos começar e aí o que acontece a gente pega todos os conteúdos dessa escola cria o ambiente dessa escola dentro do aplicativo libera para os alunos os mesmos alunos importante e dá duas opções para o aluno assistir agora você tem o app da Scale Up com vídeos curtos o cut etc e você tem o ambiente que você sempre teve lembra que eu falei que elas andam em paralelo até o momento que a escola decide optar por um deles sim o que a gente observa em duas semanas que multiplica por seis o tempo médio de tela é um absurdo é um absurdo se fosse o dobro já seria incrível sim quando a gente está falando de seis eu estou falando que o aluno fica em vez de ficar dez minutos ele fica uma hora por semana em vez de ficar uma hora ele fica seis horas por semana envolvido com o conteúdo da escola a pergunta que eu te faço é você acha que esse aluno que agora multiplicou por seis o tempo de interação dele vai cancelar? era essa a minha pergunta e qual foi o impacto disso? vocês devem ter de algumas escolas já deve ter case qual foi o impacto disso em número de cancelamento? já tem alguma coisa medida nesse sentido? a gente lançou oficialmente para as primeiras escolas em agosto desse ano então a gente ainda não teve o impacto do cancelamento efetivamente e foi justamente quando a gente entrou também exatamente quando o Fred só para vocês saberem quando o Fred me mostrou o projeto eu falei está aqui meus cursos foi assim mesmo estão aqui meus cursos coloca aí vamos ver o que acontece ficou muito legal ficou muito bacana é isso aí então assim a gente não teve impacto do cancelamento porque os cancelamentos acontecem em geral em geral acontecem na rematrícula porque o aluno já está no semestre inteiro ou os cursos já estão pagos inteiro no ano etc etc a gente vai ver isso mas o que é interessante é aqui que está o ponto e que eu estou bem confiante de que essas informações vão ficar claras logo quando a escola manda o relatório da média de tempo de acesso de cada aluno muitos alunos estão próximos de zero são aqueles alunos que estão prestes a cancelar sabe que isso vai acontecer quando você olha esses alunos duas, três, um mês depois duas, três semanas um mês depois você percebe que mudou significativamente ele passa a ser um aluno ativo interativo muda totalmente o jogo muda completamente muda totalmente o jogo então pensa no seguinte pensa que para uma graduação o curso custa 150, 200 reais por mês durante dois anos se eu retardo um mês do cancelamento só um mês eu estou falando de um valor de 200 reais a mais dois meses eu estou falando de 400 reais a mais então olha como isso impacta porque 400 reais num curso de 3 mil reais e 4 mil reais é 10% do teu faturamento que é literalmente perdido e a maioria das escolas não tem um lucro líquido de 10% e uma coisa interessante né Fred eu gosto da questão da tecnologia no negócio e da orientação para dados e uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte já que a gente falou de característica de empreendedor a gente falou do foco a capacidade de dizer não o empreendedor que também não tem uma orientação para dados esse é um cara que ele está eu digo que é a mesma coisa se você pilotar um carro sem velocímetro sem a temperatura sem analisar o combustível sem analisar nada o cara não está olhando para nada então é um puta desafio você tentar fazer a gestão de um negócio sem nenhum indicador sem você ter essa orientação para dados agora se você começa a observar que o cara está ficando um mês e você tem esse dado em mãos eu posso te dizer o seguinte a probabilidade desse cara ficar o segundo o terceiro o quarto e o quinto isso vai só crescendo por quê? porque a gente sabe que a rede social ela tem um efeito muitas vezes ali viciante e se o sujeito de uma certa forma transbordar esse vício para a questão do conteúdo do curso através claro proporcionado pela plataforma qual a probabilidade de cancelamento desse cara? é isso eu vou não dá para a gente ficar falando de um mês só porque não é isso que vai acontecer total as chances são muito grandes qual que é a minha missão aqui como empreendedor dessa área para ser o aliado das escolas dos educadores é entender quais são as alavancas de crescimento e de retenção os drivers que fazem alguém ficar mais tempo engajar é game é ranking é exercício é mini certificados é interação é empregabilidade é conectar esse aluno que está saindo com a empresa de emprego quer dizer existem inúmeros elementos que fazem você por mais que ah eu preciso continuar por mais que seja ruim por mais que não seja tão agradável a pessoa continua ou eu fico porque é um tesão ou eu fico porque é muito melhor do que antes não importa o teu drive eu preciso entender qual é o teu motivador de ficar até o final e não tem nada de errado se for ruim não porque se for ruim é um alerta para a instituição para falar o seguinte cara isso aqui precisa ser reformulado o teu conteúdo precisa ser reformulado exato então o que eu estou criando na nossa cultura de dados é um acompanhamento constante do que faz os heavy users aqueles que usam o tempo inteiro continuarem usando e o que faz aqueles que mesmo com isso tudo não usam o que motivou ambos e a gente tentar puxar esses caras para indicar puxar para indicar então é como se tem aprendizado nos dois pontos o tempo inteiro o tempo inteiro então provavelmente o que eu vou fazer ao longo dos próximos anos para as escolas e a favor das escolas dos educadores é criar todo o arsenal de ferramentas que eles precisam para fazer o aluno ficar o máximo de tempo engajado viciado sem parar no conteúdo dela porque esse aluno não cancela e esse aluno só não cancela além de não cancelar Sullivan ele compra o teu próximo produto sim ele caminha na esteira naturalmente naturalmente o que é é incrível para a escola pensar que aquele aluno que ela gastou x para trazê-la atrás deu inúmeras portas de faturamento por isso que eu fiz aquele alerta de que não é sobre os 10% de uma mensalidade tem muita coisa nessa radial aí para a gente observar que vai acabar acontecendo como efeito colateral do engajamento do sujeito dentro do conteúdo que ele está aproveitando Fred agora para deixar um recado aqui para o nosso para o nosso público aqui a galera que está nos assistindo aqui o que você deixaria como dicas para quem é empreendedor aqui pontos que você entende como pontos fundamentais que eles que estão à frente de negócio ou pensando em empreender ou começou um negócio agora o que esses caras devem focar eu vou pegar o teu gancho do foco porque eu acho que isso é uma das coisas que mais mata negócios nos primeiros anos de vida ele mata negócios inclusive de empreendedores mais experientes é surreal mas isso acontece muito essa vontade do empreendedor de querer dominar o mundo de querer fazer tudo ela é maravilhosa para você ter na estratégia de longo prazo mas para começar um business ela é muito nociva para você o que significa isso? foca num problema num público num canal de venda um problema um produto um público e um canal de venda faz com arame e barbante faz um MVPzinho para validar faz o fácil faz o fácil não complica faz o fácil bem feito só valida a tua tese qual é a tua tese? é que as pessoas vão fazer X tá bom será que elas vão fazer mesmo X? você não precisa do produto pronto para provar a tese sim você precisa do produto pronto para escalar para virar uma empresa gigantesca ok mas para validar a tese se isso tem caldo para você seguir colocar a tua energia colocar teu dinheiro colocar teus recursos valida a tese e para validar a tese é rapidinho é um Excel é ligações é uma entrega de graça é uma comunicação rápida em um mês você valida praticamente qualquer tese que você queira então a dica que eu dou para os empreendedores é faz o fácil para de planejar 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 nunca sair do papel fazer coisas gigantescas e quando você vai botar no mercado já mudou tudo é um monstro eu gostei do barbante arame e barbante arame e barbante arame e barbante esse é o resumo é exatamente Fred cara brigadão pela tua participação aqui mas antes de me despedir de você eu quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo lembrando que nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio tá em todas as redes sociais instagram tiktok inclusive tem uma audiência violenta no tiktok no nosso podcast também aqui no youtube toda terça-feira 17h45 e spotify deezer e todas as plataformas de áudio ok Fred muito obrigado pela participação cara foi sensacional bater esse papo aqui com você e a gente falou de praticamente tudo foi de rede social a empreendedorismo a política a política a fake news a fake news cancelamento e é esse o papo aqui essa é a ideia para a gente entender o que na verdade gera lucro certo para o negócio cara um grande abraço muito obrigado pela participação valeu valeu